E o Link Vanguarda traz agora uma reportagem especial sobre o pioneiro da música católica popular, Padre Zezinho. Ele não nasceu aqui na nossa região, mas escolheu Taubaté para viver. Compositor de mais de 1.700 músicas, tem suas canções regravadas por muitos artistas conhecidos. Um mensageiro que nem o AVC conseguiu parar. Veja na reportagem de Marcelo Espanha e Carlinhos Brasil. É um presente de Natal. O que você vai ver agora são momentos raros. Padre Zezinho em uma entrevista para uma emissora não católica. Algo que ele fez pouquíssimas vezes na vida. Eu não queria aparecer muito. Eu sempre queria que o mensageiro fosse menor do que a mensagem. E eu não queria mostrar o rosto. Eu queria mostrar um pensamento. Muitos pensamentos. E mostrou para o mundo inteiro. Nas décadas de 60 a 80, Zezinho Fernandes foi considerado o padre mais famoso do planeta. Uma fama constatada em números. Em 50 anos de sacerdócio, foram 90 livros e 118 CDs. E uma coleção de discos de ouro. 531 músicas que se tornaram hits dentro e até fora da igreja. A história de sucesso na evangelização começou lá atrás, quando ele ainda era estudante. Há meio século já buscava inspiração no bosque do seminário, onde as ideias apareciam enquanto ele caminhava. Mas se engana quem pensa que era só dom. O trabalho de padre Zezinho era muito mais fruto de transpiração do que de inspiração. É perigoso improvisar. Acho que todo o comunicador, seja ele jornalista, como você, ou padre ou pastor, ele vive da palavra. A palavra do outro e a própria palavra. Eu estudei sociologia, psicologia, pedagogia, teologia, história. Então eu li muito, leio muito. Uma média de 3 livros por mês. Há muito tempo. E por isso publiquei também mais de 90 livros e artigos. Artigos, livros e letras que sempre evangelizaram de uma forma diferente. A mensagem, às vezes, era espiritual, mas sempre era popular, provocante, desafiadora. Tudo isso feito por um padre jovem que queria cantar e tocar na missa em tempos conservadores. Não foi fácil. É, foi difícil. Porque as pessoas pensavam que era só um padre bonitinho, esperto e que não tinha muita cultura. Mas aí perceberam que eu tinha cultura. Aí começaram a me respeitar. Eu não era só um padrezinho que tocava violão. E ele foi muito além mesmo de um padrezinho que tocava violão. Fez do mundo o quintal de casa. Mas a casa nunca deixou de ser Taubaté. Eu viajei pelo mundo inteiro durante 45 anos. Por isso as pessoas não me encontravam muito. Porque eu estava no mundo, ou em São Paulo, ou aqui para dar aulas nas quartas e quintas-feiras. Depois eu ia cuidar do mundo. E para mim sempre foi bom. Voltar aqui, nesta faculdade, para mim sempre foi importante. Mas agora ele é um Taubateano. E não só de vez em quando. Há dois anos, Padre Zezinho sofreu um AVC. E desde então, não viaja mais pelo mundo para evangelizar, como sempre fez. Hoje em dia, ele passa cerca de três horas por dia nas bibliotecas do convento. Mas não é só para ler, não. Nesses últimos dois anos, ele produziu dez novos livros e oito novos CDs. Eu tenho um AVC, continuo tendo, tomo remédio, me preparo, mas eu tive que aprender a falar de novo. Tive que pensar e raciocinar. Olha, a palavra quando falha, eu tenho que pensar antes de falar. Raciocinar. Então, é uma superação. Superação traduzida em humildade e ensinamentos. O AVC foi bom para mim. Me deu a humildade de dizer assim, a É vinha fácil para você, agora não vem. Tudo bem. Depois do AVC, Padre Zezinho ganhou mais horas de descanso e homenagens. A última delas, um tributo. Dez vozes famosas da música popular brasileira cantaram as canções que ele cantou por cinco décadas. Músicas católicas interpretadas por Michel Teló, Zé Cabaleiro, Paula Fernandes, Luan Santana, Fagner, Elba Ramalho e Daniel, entre outros. No dia do Natal, o presente de Padre Zezinho é uma mensagem para as famílias. Um tema que ele tanto falou a vida inteira. Eu gostaria que todo pai e mãe fosse comunicador, gastasse muito tempo conversando com os filhos. A família mal explicada vira família complicada. Família bem explicada raramente se complica. Isto é família, isto é Natal. E que bom que o Padre Zezinho pode dividir com a gente toda essa cultura que ele conseguiu adquirir através dos livros, através das músicas e muitas vezes confortar o nosso coração. Como ele está bem, né? Falando bem, está muito bem. Depois do AVC, ele ficou sete meses sem falar e hoje ele está descansando lá no conventinho em Taubaté. É ali que ele escreve os livros e só grava em estúdios também, né? Ele não viaja muito e faz pequenas apresentações. Mas trabalhando ainda, né? Isso é o mais importante. Atuando ainda. Mais um filho ilustre de Taubaté, de terra de Hebe Camargo, de Cid Moreira e, por que não, de Padre Zezinho. A gente tem que ter orgulho. A gente tem que ter orgulho.